Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 27 de junho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Temperaturas ficam amenas devido ao avanço de ar frio, mas estiagem persiste. Imprudência é a principal causa de acidentes no trânsito. O misto realiza nesta quinta-feira, seletiva visando a Série B do Estadual. O programa DSTA desoferece um dia extra de atendimento no mês. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de acidentes de trânsito, Ana. Aonde mais um cruzamento, mais um acidente, mais uma moto e carro envolvidos. E ainda também vamos falar de assalto, mais um roubo registrado na data de ontem e um arrastão ali na lagoa. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta quinta-feira. Hoje é celebrado o Dia Internacional da Micro, Pequena e Média Empresa. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Israel. Agora são seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quinta-feira aponta céu ensolarado na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima poderá chegar a 33. Em Paranaíba, a mínima é de 20 e a temperatura máxima de 33. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima é de 19 e máxima de 32 graus. Inocência tem mínima de 17 graus e a máxima de 31. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 18 e a máxima deverá ser de 31. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Está gostoso, viu? Está fresquinho, né? Eu já estou até com casaquinha já. Eu vi muita gente de blusa. Ah, eu também rio já. O frio vai chegar ainda. Calma, gente. Eu já estou com casaquinha já. Nesse momento aqui em Três Lagoas, a temperatura é de 17 graus e a umidade relativa do ar está em... Deixa eu ver aqui. Opa. A sensação térmica é de 18 graus e a umidade relativa do ar é de 90%. Olha, Ana, sem nenhuma chuva, a gente tem já essa umidade. Vai cair, logicamente, né? Durante o dia chega a 50%, mas nada do dia que estava antigamente aí muito seco. Exatamente. Mas vamos abrir aqui a janela para o céu de Três Lagoas. E olha só, céu nubladão. Eu sei que você já falou que não vem chuva, Ana. Não. É só previsão mesmo, né? Para os outros locais do Brasil. Mas temos aí um dia nubladão aí, tempo fechado, carrancudo. Até parece que vem água, né? Pois é. A gente olhando assim fala, nossa, chuva vai vir. Agora ela vem. Não, gente. Não tem previsão de chuva. Infelizmente, apesar desse tempo fechado, né? Quem olha assim fala hoje vai chover, mas não tem previsão de chuva não, tá? Para esta quinta-feira, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, indica sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Ainda com o avanço do ar relativamente frio, devem ocorrer temperaturas amenas, sendo observados valores de temperaturas associadas a esta frente fria. Os ventos atuam do quadrante sul, giram para o quadrante norte ao longo desta quinta-feira, com valores entre 40 e 60 km por hora. E pontualmente podem ocorrer rajadas de ventos acima de 60 km por hora. A mínima prevista hoje é de 16 graus e a máxima de 26 em Dourados, viu, gente? Já na região sul, Ponta Porã e Guatemi, atingem máximas semelhantes, 21 graus, com mínimas de 10. Hoje, lá para a região sul, a temperatura despencou bem legal, hoje mínima de 10 graus lá em Ponta Porã. Os termômetros aqui na região do Bolsão, então, começaram aí com 18 graus agora pela manhã, mas ao longo do dia nós vamos ter temperaturas elevadas e hoje Três Lagoas vai ter máxima de 31 graus, né? Nem parece, né? Tempinho friozinho agora, gostosinho. Tá quanto, Toto, agora a temperatura? Nesse momento, 17 graus. 17 graus, ó, mínima de 17, mas ao longo do dia vamos chegar aos 31 graus, né? Estava olhando aqui nas previsões aí, para domingo a gente vai ter uma temperatura mínima de 26 e na segunda-feira, aliás, a temperatura máxima de 26 e na segunda 23 graus, ano. Exatamente, a temperatura vai cair um pouquinho nos próximos dias. Após altas temperaturas registradas aí no inverno, que começou na última semana, né? Na semana passada, as temperaturas devem ficar a menos agora nos próximos dias, devido ao avanço de ar relativamente frio. Em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, a queda nas temperaturas ocorrerá já a partir do fim de semana. A previsão é de que em algumas regiões do estado, a mínima fique abaixo de 5 graus. Segundo a meteorologia, a partir de domingo, as temperaturas em Três Lagoas já não ultrapassarão os 30 graus, como registrados nos últimos dias. Na região leste do estado, as mínimas devem ficar entre 12 e 16 graus. E segundo o meteorologista Natálio Abraão, não tem previsão de chuva em Mato Grosso do Sul. As temperaturas devem ficar mais amenas devido ao avanço do ar relativamente frio, sendo observados os menores valores associados a esta frente fria. Não chove em Mato Grosso do Sul há 32 dias. As temperaturas estão elevadas, a umidade relativa em declínio, com valores abaixo de 15% em todas as regiões do estado. O período de estiagem tem contribuído para o aumento das queimadas em Mato Grosso do Sul. O governo do estado, inclusive, decretou situação de emergência por causa dos incêndios no Pantanal. Mesmo com o aumento da umidade prevista por conta da frente fria, não tem previsão de chuva. E a estiagem vai continuar, favorecendo para o aumento das queimadas. Essas situações favorecem as queimadas no oeste, principalmente entre Corumbá, Bodoquena e também Porto Moutinho, que já está em intensa atividade. A aproximação de uma frente fria no sul do país favorece o aumento da umidade, formações de nuvens, mas não há previsões de chuvas, pelo menos até a sexta-feira. A tendência também é que as temperaturas caiam não significativamente, provocando mínimas entre Três Lagoas e Viemas e também avançando até Naviraí e Sete Quedas, com mínimas em torno de 18 graus na quinta-feira e de 17 graus na sexta. O final de semana, as condições de predomínio de sol voltam com elevação de temperatura e umidade relativa em declínio. E alerta, essas condições favorecem e fortalecem a esquiagem e contribuem para as queimadas na região oeste de todo o Mato Grosso do Sul. Tá aí, gente. Então, a previsão do tempo para os próximos dias, queda na temperatura, no período da manhã bem friozinho, mas no período da tarde volta a esquentar, com exceção da segunda-feira, que a gente vai ter máxima de 23 graus, né? Na terça-feira, 13 graus pela manhã, só que ao longo do dia, na terça-feira, o calor volta. Aí é o inverno, né? O grande problema é a estiagem que persiste, gente. Sem previsão de chuva para Três Lagoas e para toda a região nos próximos dias. Seis horas e quarenta e dois minutos agora, seis e quarenta e dois. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo para a gente as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas. A gente já começa falando de assalto. Alfredo Neto, conta essa história para a gente. Ontem você falou aqui de dois roubos registrados em Três Lagoas, que aconteceu anteontem. Ontem, novamente, Alfredo Neto, será que voltou essa onda de assaltos, roubos aqui em Três Lagoas? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Voltou, Ana. Temos aí uma onda de roubos à mão armada nas ruas de Três Lagoas e, pelo jeito que está praticando, são um grupo restrito aí de criminosos. Adolescentes, pré-adolescentes e pessoas que estão entrando aí na maioridade penal. Ontem, tivemos esses dois roubos, aonde uma dupla em uma moto roubou uma motocicleta e, posteriormente, uma dupla em bicicletas roubaram os celulares de alunos ali na região do Vila Nova. Ontem à noite, dois homens armados com facas renderam um adolescente de 16 anos, que estava acaminhando ali na circular da Lagoa, anunciou o assalto e tomou dessa vítima o aparelho celular. A vítima procurou os familiares, o pai, aonde relatou o crime e esse pai procurou a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. De acordo com a vítima, a dupla de criminosos abordou essa vítima, ameaçou com uma faca e roubou o celular dela. Posteriormente, Ana, os carros que estavam parados ali na circular da Lagoa, aproximadamente três veículos em frente a uma lanchonete, acabaram sendo violados na região do Interlagos, aonde tiveram aí as portas arrombadas e os pertences que estariam no interior desse carro furtados por dois adolescentes que teriam feito os furtos. Esses adolescentes aí teriam furtado os objetos desse carro e fugido no sentido Interlagos. A polícia militar foi chamada, o Getão, Grupo Especial Tático de Motos, a Força Tática Rádio Patrulha estiver no local, fizeram rondas, mas nenhum suspeito foi localizado. Agora vai ser a primeira delegacia de polícia civil que vai investigar o caso e tentar levantar as informações pertinentes para conseguir identificar os criminosos e os levarem para a Justiça. O que chama a atenção, Ana, é que num curto espaço de tempo, tivemos bastante registros de roubos, aonde esse foi o terceiro. Isso registrado. A gente não sabe se houve algum roubo que não chegou a ser registrado na delegacia, porque muitas das vítimas acabam esperando o momento oportuno para ir à delegacia ou tentar fazer o boletim de ocorrência online para não ir até a DEPAC, lá no bairro Jardim Morumbi. Então, acaba aí tendo esse número que não reflete a realidade. E ontem para hoje também tivemos aproximadamente, Ana, seis furtos registrados nas delegacias, entre esses quatro atendidos pela polícia militar, aonde um dos criminosos teria sido pego tentando fazer furtos, ali na região do shopping, aonde o criminoso após fazer essa tentativa de furtos, acabou sendo localizado, identificado e capturado ali pelo segurança do local, que acionou a polícia militar, polícia militar essa que foi, e deu voz de prisão a esse homem que foi levado para a delegacia, autuado em flagrante por tentativa de furto. Chama a atenção, porque tivemos aí, num curto espaço de tempo, um crescente número, seja do roubo ou de furtos sendo registrados em Três Lagoas, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. É algo para a polícia começar a investigar esses roubos registrados aqui em Três Lagoas, né? Por enquanto, nenhuma pessoa, né? Cárcere privado, algo nesse sentido. Então, precisa combater o mal pela raiz logo antes que a situação se agrave ainda mais. 6h46, Alfredo, mas a gente fala agora sobre acidentes de trânsito. Infelizmente, mais um acidente registrado aqui em Três Lagoas. Infelizmente, Ana, ontem, por volta de 18h50, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer, aqui mesmo, na Avenida Capitão Linto Cancine, no cruzamento com a Duca de Caxias, na esquina do Exército, aonde um motociclista acabou sofrendo uma fratura grave em uma das pernas após colidir na traseira de um veículo que fazia o mesmo sentido que ele. Os veículos estavam no sentido Cristo Centro, quando, no cruzamento com a Duca de Caxias, o motorista que conduzia um veículo Viette Mobi acabou freando para não atravessar no sinal vermelho. Ele, antevendo que o sinal ficaria vermelho, ali no amarelo ele freou o veículo para não avançar o sinal vermelho. O condutor da motocicleta, que vinha logo atrás, não se atentou, acabou batendo na traseira desse veículo e batendo com uma das pernas contra o veículo, sofrendo uma fratura em joelho e também na tíbia. O SAMU foi chamado, mas não precisou auxiliar o Corpo de Bombeiros nessa ocorrência, aonde a vítima foi imobilizada e levada para o Hospital Auxiliadora, consciente e orientado apenas com essa fratura. A polícia militar esteve no local, conversou com o funcionário dessa empresa que estaria com esse carro e foi feito o boletim de ocorrência de lição corporal e o caso será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Infelizmente, mais um daqueles acidentes, Ana, que poderia ser evitável com a atenção redobrada no trânsito, que é o que nós pregamos aqui diretamente, diariamente, perdão, para os condutores que estão nas vias públicas de Transagoas, sempre manter a atenção redobrada por conta, às vezes, dos outros condutores. Como as pessoas dizem, um condutor não dirige só para si, tem que dirigir para si, para o outro e ficar atento também, redobrado consigo e com o outro, porque o outro condutor, ninguém sabe o que vai fazer, ninguém sabe o que está passando na cabeçana. Exatamente, Alfredo Neto. Pelo que a gente viu nas imagens aí, um local, né, o acidente aconteceu em um ponto que tem sinalização, em um ponto bem sinalizado, né, com semáforo, inclusive, semáforo justamente para isso, para controlar o trânsito, né, gente? É uma rua bem iluminada, tem ciclovia ali nessa região também, na Capitão, Duque de Cajias também, olha, sinceramente, gente, é aquela questão da atenção que tem que ter mesmo, né, redobrar a atenção, porque numa via dessa, uma avenida, inclusive larga, né, com pista vai e vem, não é uma pista estreita e uns acidentes, assim, né, de bobeira mesmo, a questão de redobrar a atenção, de ter cuidado, de dirigir em baixa velocidade, certamente, se as pessoas começarem a obedecer as leis de trânsito, Alfredo Neto, os acidentes tendem não a acontecer, né? É, Ana, é a chamada confiança excessiva ou imprudência. A gente vê que em Traslagoas a maioria dos acidentes ocorrem em locais como esse, Ana, onde você bem frisou, bem iluminado, bem sinalizado, bem amplo, aonde não tem ali um ponto cego para poder dizer que não conseguiu avistar o outro veículo. Nesse cruzamento, como os veículos faziam o mesmo sentido, ali percebe-se que é um local que acaba até recebendo ali uma ampliação das faixas, porque aonde seria o acostamento na lateral direita da via, para quem vai sentido ao centro, acaba se tornando uma terceira faixa para aqueles que querem fazer a conversão à direita e acessar a Duque de Caxias para seguir no sentido Vila Nova. Então a gente vê que é uma pista com faixas excessivas, algumas ruas e Traslagoas não têm essa possibilidade. Se formos levar em conta que apenas o cruzamento ali da Rosário Combro tem esse privilégio de receber ali uma terceira faixa para aqueles que vão no sentido Alvorada. Mas é uma via ampla, é uma via larga, não tem ali um ponto cego e o que chama a atenção é que a maioria dos acidentes, Ana, ou é por excesso de confiança, aquele que quer atravessar ou a preferencial acreditando que vai dar tempo ou que vai passar ali no sinal amarelo e não vai acontecer nada ou simplesmente por aquele que vai tentar passar ali no pare de qualquer jeito, no sinal vermelho, e aí chamamos aí a imprudência, o excesso de velocidade, condução de veículo por meio de efeitos sobre álcool. Infelizmente são acidentes que poderiam ser evitáveis, são esses acidentes que acontecem em locais que até mesmo quando chegam aí as autoridades policiais, o pessoal do SAMU, do Corpo de Bombeiros que vão fazer o socorro, acabam olhando a cinemática, acabam se perguntando como que foram capazes de fazer aquilo, porque eles acabam se deparando com uma coisa muito simples, um cruzamento bem sinalizado, com placas, pintura na faixa, na rua, aonde acaba aí o condutor tendo a orientação, seja vertical ou horizontal da via, e mesmo assim acabam cometendo esse tipo de acidente que a polícia agora está chamando de sinistro, sinistro de trânsito, aonde acaba indo parar, perdão, na UPA ou no Hospital Auxiliadora, essas pessoas vítimas de acidentes de trânsito, Ana. Exatamente, obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação, 6,52, e nós temos falados aqui diariamente, né, gente, a respeito desta quantidade de acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas. Infelizmente, o aumento da frota de veículos aqui na cidade tem refletido no número de acidentes de trânsito, que já ultrapassa mais de 650 somente neste ano. Inúmeros são os acidentes registrados em Três Lagoas. Praticamente todos os dias a cidade registra esse tipo de ocorrência. Nesta semana, em um único acidente, cinco veículos foram atingidos e danificados, além do motorista, que não respeitou a placa de pare, ter sofrido ferimentos graves e ter ido parar no hospital após ser entubado. A maioria das causas dos acidentes em Três Lagoas, de acordo com a Polícia Militar, é a imprudência, como destaca o tenente da Polícia Militar, Lauro Santana, responsável pelo setor de trânsito. 70% está sendo não respeitar as regras e populações, ou não respeita o pare, ou não pare no sinal vermelho, ou dirigindo sempre algum ato inseguro que os motoristas estão cometendo. A frota de veículos em Três Lagoas cresce a cada ano. Em 2011, o município tinha 44.466 veículos cadastrados no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, Detran MS. Em 2015, chegou a 75.235. E agora, em 2024, são 103.670 veículos, segundo dados do Detran. O município tem quase um veículo por habitante. De acordo com dados do IBGE, Três Lagoas tem 132 mil moradores. O número de veículos tem acompanhado o crescimento populacional da cidade. De acordo com o tenente da Polícia Militar, Três Lagoas é uma cidade bem sinalizada e com fiscalização. O que precisa é haver consciência por parte dos usuários do trânsito. O trânsito é um tripé, engenharia, educação e fiscalização. A cidade é bem sinalizada, a rua é larga, bem asfaltada, então tem uma boa engenharia. A educação entende que a pessoa tem que se conscientizar e por meio de habilitação ela recebe essa educação. E hoje, por meio de fiscalização, a Polícia Militar e campanhas de conscientização e educação, estamos tentando levar a educação também para a população e a fiscalização para poder tentar coibir que as pessoas infringam a legislação de trânsito. Diante da quantidade de infrações no trânsito, Três Lagoas voltará a contar com radares eletrônicos instalados em pontos considerados estratégicos e com muitos acidentes de trânsito. Além dos radares que serão instalados pelo Detran, a Prefeitura de Três Lagoas também investe na instalação de novos semáforos. O diretor de trânsito, Flávio Tomé, acredita que os radares possam contribuir para a redução no número de acidentes de trânsito. Ana, a gente entende que em alguns locais o radar ele tem uma ação mais efetiva na fiscalização para controlar a velocidade, né? Porque em alguns locais percebem que está tendo um pouco de abuso com esse ponto que nós estamos aqui em frente da clínica da mulher, tem uma faixa de pedestre, tem um ponto de ônibus, tem um local que tem uma grande movimentação de pessoas com uma mobilidade reduzida. Então é um local interessante para a gente instalar um equipamento desse que inibe um pouco o excesso de velocidade. 40 por hora? 40 por hora. 40 por hora. Que é a velocidade da via que nós estamos colocando. Ele é uma fiscalização eletrônica de velocidade. Ele não é um redutor eletrônico de velocidade. Ele vai fiscalizar se as pessoas estão trafegando na velocidade regulamentada para a via que vai ser 40 por hora. Está aí, gente, né? Três Lagoas, então, terá radares, mais semáforos também, para ver se reduz esse número de acidentes que realmente tem sido assustador. Muitos acidentes de trânsito. 6h56 agora? 6h56min. A gente fala agora sobre a festa do folclore. A festa do folclore está chegando, né, gente? E neste ano vai ocorrer na segunda quinzena de agosto. O calendário da atração já foi divulgado e o repórter Emerson Willian chega com mais informações. A 34ª edição do Festival do Folclore, que é uma festa tradicional aqui de Três Lagoas, já tem data marcada. Sobre este assunto, eu vou conversar com o Marcos Augusto, que é assessor do gabinete da prefeitura aqui de Três Lagoas, que vai contar mais detalhes para a gente. Marcos, de quando até quando vai ocorrer o festival aqui em Três Lagoas neste ano? A festa começa no dia 22 de agosto e vai até dia 25. Nós teremos, como no ano passado, quatro noites de eventos e um evento preparado com muito carinho para trazer o melhor da música e a diversão para o povo de Três Lagoas. E esse ano, como sempre, tem shows nacionais e shows nacionais aí de renome, né? Você pode falar para a gente o que a prefeitura preparou para este ano? Olha, foi, digamos assim, fizemos pesquisas e chegamos aos nomes que nós escolhemos, que foi no dia 22, Roupa Nova, no dia 23, Israel e Rodolfo, no sábado, dia 24, nós teremos dois shows, que começa com o Neto e Júnior e depois com César Menotti e Fabiano. E para encerrar o nosso evento, grande show com João Bosque e Vinícius. Além desses shows nacionais que são importantes, vai atrair muito público com certeza, os regionais também não podem ficar de fora e vai ter espaço para eles aqui também, né? Sim, inclusive nós teremos, como no ano passado, o segundo palco, né? É o palco principal para os grandes shows e os grandes shows da nossa terra nós teremos no segundo palco e as apresentações da região, os músicos regionais, aqueles que estão fazendo sucesso pela cidade, pela região e que também vão ter o seu espaço, como nos outros eventos, também na Festa do Folclore. Além dos shows, que é uma parte importante desse festival, tem outras atrações aqui também para trazer público, para atrair mais pessoas e ter uma diversão garantida. Você pode falar para a gente quais são as outras atrações também? Nós teremos os eventos de dança, de apresentações folclóricas, nós teremos a praça de alimentação bem caprichada aqui, como nos outros anos. A gente tenta, a cada ano, melhorar, fazer com que o evento fique mais aconchegante, mais gostoso, para a família, para o povo de Três Lagoas. Então nós teremos a praça de alimentação e também o pessoal do artesanato, que esse ano nós estamos querendo trazê-los, eles sempre ficam lá, junto no barracão da Maria Fumaça, agora nós queremos trazê-los para mais perto do público. Sempre teve uma certa reclamação de ficar muito longe. Então a gente está trazendo, ouvindo todos eles e trazendo mais próximo da população. Além disso, vamos ter também, além de tudo isso, um parquinho aqui para a diversão das crianças, dos adultos também. A festa está sendo programada e organizada com muito carinho. E qual a expectativa de público para esse ano? Nós, a gente sempre acha e faz para melhorar. E melhorar o público também. Nós esperamos aí, se o ano passado nós tivemos de 10 a 15 mil pessoas uma média por noite e esse ano a gente espera ter aí de 15 a 20 mil pessoas por noite, uma média, né, nos nossos eventos, nesse grande evento que é a 34ª Festa do Folclore. E vale ressaltar que o local desses eventos é aqui na Esplanada do NOB, né? Um local preparado pelo prefeito Ângelo Guerreiro, bem pensado, bem organizado, bem no centro, com estacionamento nas ruas que circundam aqui na NOB. Então, o local é o mesmo do ano passado, com toda a infraestrutura necessária, com banheiros, com tudo que precisa, com segurança, para que todo mundo venha e se divirta na 34ª Festa do Folclore. Muito obrigado pelas informações, Marcos. A respeito dessa 34ª edição do Festival do Folclore aqui em Três Lagoas, você também confere no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson, pela tua participação. Está aí a gosto, né? Vamos ter a Festa do Folclore, que já é tradição aqui em Três Lagoas e foi iniciada na gestão do ex-prefeito, o saudoso José Lopes. Sete horas e um minuto agora, sete um, a gente fala agora de esporte, porque o time do misto aqui de Três Lagoas, ele começa já a se estruturar para o campeonato estadual da Série B e hoje, gente, tem uma seletiva para a contratação de atletas. O repórter Israel Espíndola tem as informações. Pois é, Ana Cristina, é o misto que está de volta para disputar o estadual Série B 2024. Nesta quinta-feira, no estádio Benedito Soares da Moto, Madrugadão, acontece uma seletiva para atletas a partir dos 18 anos. Sobre este assunto, eu vou conversar aqui com o técnico, o Paulo Henrique. Paulo Henrique, que se estarão aí priorizando nesses atletas para formar aí o time do misto? É, a gente vai qualificar, fazer essa seletiva para não acontecer o que aconteceu no ano passado, né? A gente vai qualificar os melhores, né? Escolher os melhores para montar, para juntar com o elenco que vai se apresentar dia 15 de julho, que é o atleta de fora, para montar um time competitivo esse ano, diferente do ano passado, né? Quando a gente só pegou o prata da casa, esse ano a gente entra de outra forma, com 45 dias de treinamentos, atletas alojados na cidade, e dia 15 de julho esses de fora se apresentam. Agora, a seletiva, vocês estão pedindo para que os atletas compareçam aí, pelo menos, com o uniforme na cor do time, já para entrar nesse clima mesmo, vestir a camisa e ir para a briga. Não, profissional é profissional. O ano passado a gente fez um trabalho amador disputando um campeonato profissional. Esse ano nós vamos fazer um campeonato profissional com profissionais. Não é justo o cara ir lá, o atleta ir lá fazer o teste com camisa de outro clube. Primeira coisa que a gente quer é que o atleta respeite as cores do clube. Então, por isso que eu fiz a exigência de colocar preto e branco que são as cores do misto. Paulinho, como é que está a situação aí da diretoria junto com você, comissão técnica e esses atletas que irão compor para o campeonato da Série B? É boa pergunta. O presidente Beto Guzmão reassumiu o misto esse ano de novo. A comissão técnica será formada por mim, um preparador físico de Marília, o preparador de goleiros de Ilha Solteira, que já jogou no misto, o Alexandre esgoleiro. E a gente está com a programação de fazer dois amistosos antes do campeonato. Então, quer dizer que a coisa é diferente do que foi feito o ano passado. O arbitral do campeonato é dia 8 de julho e a previsão do início do campeonato, que ontem o presidente falou na sede da federação, que a gente foi lá na inauguração, é dia 7 de setembro iniciar o campeonato. A expectativa do misto para esse campeonato de Série B? Ah, subir, né? É trabalhar forte para subir, né? Quando você tem profissionais competindo com profissionais, você iguala a competição. O que não pode é a gente entrar com o amador e querer se igualar com o profissional. Aí não vai dar certo. Foi isso que o Beto entendeu, né? Me deu esse crédito de confiança e a gente está trabalhando duro. Aliás, já estou trabalhando faz tempo para a montagem do elenco. Jogadores que a gente está trazendo de Minas, de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, são jogadores que vão vir para realmente buscar o acesso. Tá certo, Paulinho. Boa sorte nesse campeonato. Lembrando, então, que a seletiva começa hoje a partir das 18 horas e 30 minutos no estádio Madrugadão e os atletas devem comparecer com o traje esportivo nas cores preto e branco. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. Agora são 7 horas e 4 minutos. 7 e 4. O Antônio Luiz tem um recado para a gente agora? Isso mesmo. A nossa quer investir com segurança e ótima rentabilidade, então, você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa exclusivo das cooperativas e possui, inclusive, um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. E só no Cicobi Metalcred você pode ter retornos de até 115% do CDE. Isso é, a rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior do mercado. E é investido também no RDC além de ver o seu dinheiro aí render mais, você também participa aqui da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a mais de 200 mil reais em prêmios e essa casa mobiliada. Quanto mais você investe, maior é a sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos. não pode perder aí essas grandes oportunidades. Entre em contato com a cooperativa pelo número 35210789 ou ainda visite a agência na rua Munitomé 764 para saber mais sobre tudo isso. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Ana? 7 e 6 agora, 7 horas e 6 minutos. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Oferecimento Simcar de tudo por você. Clínica Velami Hair. Agende seu diagnóstico gratuito. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Linton Mancini 3565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. E foco soluções inteligentes para condomínios e empresas. RCN Notícias Família Tudo Grupo RCN Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados. Natal, nas datas mais importantes para a sua família. O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você. Compre nas empresas participantes, preencha o cupom virtual e concorra. atenção para as empresas parceiras. Alternativa Náutica e panificadora Shopping do Pão. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença. Construir Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente. Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem. Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto e agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto, apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais. Solicite seu orçamento Lages Premix Avenida Filito Miller 2309 Fone 35213785 A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242-9679 Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando Seu Ambiente Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Em 1949 nascia em Três Lagoas o Jornal do Povo Com uma voz ativa e influente desde sua fundação contribuindo para o desenvolvimento de Três Lagoas e região Hoje não é diferente Há 75 anos o Jornal do Povo faz a diferença na vida da gente Jornal do Povo o passado e o futuro ligados pela informação RCN Notícias Agora são 7 horas e 12 minutos 7 e 12 Muito obrigada pela tua audiência pela sintonia para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais Muito obrigada pela audiência A gente recebe agora aqui nos nossos estúdios o gerente da Charque Tratores o Baltazar Pereira Lima é o nosso entrevistado do dia para a gente falar um pouquinho sobre a Charque aqui em Três Lagoas esta filial que já está aqui na nossa cidade há 11 anos Baltazar bom dia e seja bem-vindo Bom dia Ana Cristina bom dia a todos os internautas aos ouvintes pela rádio enfim a todos aqueles telespectadores da RCN do grupo RCN Bom, esse final de semana vamos ter Arraiá na Charque Tratores também Baltazar vamos ter o Arraiá da Charque Tratores é o maior evento que a Charque Tratores hoje faz em todo o estado então hoje aqui nós estamos ali localizado na Ranufo Marques 2618 então vai ter uma leva de promoções oportunidades para cliente é uma festa que a Charque traz não só para a mente para atrair o cliente para partilhar a nossa festa em comidas típicas esse tipo de coisa também para ele estar vindo ter oportunidade em preços nos produtos que nós vamos estar ofertando é um Arraiá de promoções e comidas deliciosas justamente comidas deliciosas todos os tipos de comidas e também vamos ter uma oportunidade também de alguns clientes estarem lá para ouvir alguns técnicos passar algumas informações de máquinas também que nós vamos estar expondo lá na loja que maravilha vai acontecer que dia esse Arraiá 28 e 29 agora de dois dias dois dias sexta e sábado sexta e sábado qual que é o horário de atendimento ali que vai ser das sete horas até as dezoito horas da tarde nós estaremos lá e não fecha para o horário de almoço ou não fecha nesses dias a gente vai estar aberto o dia todo sim para atender todos aqueles clientes que às vezes vêm de fora de outras cidades que nós atendemos toda a região aqui de Três Lagoas então nós vamos estar lá para bem atender esses clientes em todo o horário vamos falar um pouquinho da Shark Tratores o que vocês vêm de qual que é a atividade principal desta empresa aqui em Três Lagoas nós somos uma concessionária Valtra hoje nós dominamos todo o estado do Mato Grosso do Sul vamos dizer todas as cidades do Mato Grosso do Sul estão atendidas pela Shark Tratores pela concessionária Valtra e vendemos tratores de 52 cavalos acima de 300 todo o portfólio para atender do pequeno ao grande produtor então o cliente que for lá hoje buscar uma máquina para a sua lavoura para a sua função de atendimento ou de terceiros ele vai ter o trator que ele busca na nossa concessionária além de peças e serviços que maravilha vocês já estão no mercado aqui há 11 anos na cidade de Três Lagoas nós estamos há 11 anos mas no estado hoje nós estamos comemorando o aniversário do 46º nossa 46 anos 46 anos no estado do Mato Grosso do Sul que maravilha vocês tem loja onde hoje no estado nós temos lojas em Dourados Campo Grande Ponta Porã Eldorado Maracaju Chapadão São Gabriel Dias Três Lagoas que é a cidade que eu estou e agora tem uma nova que está abrindo agora em Nova Andradina nossa o mercado está bom são 10 lojas no estado para atender todo o estado que maravilha nas principais cidades do sul ao norte do estado do Mato Grosso do Sul achar que essa torre está presente tanto com peças serviços e máquinas quais são os principais clientes de vocês hoje nós temos aqui em Três Lagoas a Eldorado Brasil como outros também que a gente tem aqui todos os terceiros que atendem a região cíclico nós aqui nós estamos com esses clientes vocês atendem bem essa demanda da civicultura hoje? Civicultura pecuária e agricultura que maravilha então quem quiser adquirir seu maquinário ou peças a gente sabe que o mercado é muito grande tem muitos produtores aqui na nossa região a própria civicultura quem quiser comprar adquirir um maquinário ou peças é só procurar vocês sim com certeza estaremos lá eu na área comercial ali na de máquinas e toda a nossa equipe lá tanto na parte administrativa eu tomo na parte de peças e serviços pode chegar lá que nós estaremos hoje encontra praticamente todas essas peças para esses maquinários encontra ali com facilidade nós temos lá o que nós não temos ali de imediato 24 horas está na mão do cliente para não deixar a máquina dele parada que maravilha repete para a gente o local que vocês estão localizados é na Hanofo Marques Leal 2618 na saída para São Paulo local de fácil acesso local de fácil acesso vai ver está lá a fachada grande lá escrito Shark e Valtra bom então nesse final de semana a gente repete vai acontecer um Arraiá quem quiser conhecer um pouco mais das marcas dos produtos das peças tirar dúvidas conversar com os consultores técnicos né pessoas que entendem dessa área e aproveitar para se deliciar com algumas comidas típicas pode ir lá é isso mesmo convidamos novamente a todos os clientes especialmente aqui os de Fresa Goas e de toda a região para estar lá conosco participando desse momento ímpar da Shark Tratores que é o terceiro Arraiá vai se deliciar de várias comidas típicas e nós vamos estar com preços especiais para essas duas datas então aquele cliente que está com vontade de buscar aquele equipamento seu aquele implemento aquele trator meu não deixe de passar na Shark Tratores me procure vou ter mais dois técnicos lá dois assistentes de vendas nos auxiliando e a gente vai ter o maior prazer em trazer não só é o querer colocar a máquina no mercado vai trazer oportunidade para ele de bons negócios pode ter certeza é fácil as pessoas adquirirem hoje um equipamento às vezes tanto para o pequeno para o médio para o grande ali vocês tem condições facilitadas tem várias várias oportunidades várias vou dizer assim formas de buscar isso aí financiamentos consórcios derivados até propriamente é uma aquisição pela própria loja de repente o cara dá uma entrada e parcelas em algumas vezes olha que maravilha e é muito bom às vezes a pessoa tem o seu sítio na sua propriedade rural quer prestar serviço para essas empresas está precisando de um equipamento desse o maquinário às vezes fica com receio será que eu consigo ou não consigo vai lá que vocês auxiliam sabe o jeitinho a gente vai tentar fazer de tudo para que ele sai lá com a máquina nova maravilha Baltazar quero agradecer pela tua presença obrigado e boa sorte para vocês obrigado a todos vocês hotelio apresentadores a todos os ouvintes e mais uma vez passe lá na Shark busque as oportunidades que vão estar lá que é somente dia 28 e 29 sexto e sábado sexto e sábado então esses preços são para essa data então vá lá faça consulte com nós os valores que nós vamos ter o maior prazer de bem atendê-los maravilha obrigada viu obrigado a você aí está aí conversamos com o gerente da Shark Tratores o Baltazar Pereira Lima falando deste arraiar que acontece amanhã gente sexta e sábado na Shark Tratores que fica ali na avenida Ranufo Marques Loyal local de fácil acesso vai lá conheça os produtos e aproveite para se deliciar dessas comidas típicas desse ano agora nós estamos no mês de junho festas juninas e lá na Shark tem arraiar também 7 e 18 agora 7 horas e 18 minutos vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias oferecimento Simcar de tudo por você Clínica Velami Hair agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção Avenida Capitão Linton Mancini 3565 Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas RCN Notícias E aí qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu não quero mais me preocupar com o aluguel eu quero a chave da minha felicidade eu não quero perder essa oportunidade imagine você tendo a sua casa própria agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu estoque materiais de construção e tintas Velotex apresentam promoção casa dos sonhos a casa dos meus sonhos compre nas empresas parceiras preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos atenção para as empresas participantes casa das cores rede de postos sete mares instituto visão solidária casas aleia morena mulher cicobe metalcred leituga saúde loteamento até casa dos sonhos grupo RCN há mais de uma década no segmento de terceirização a foco serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a foco serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira cartão auxiliadores do bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 cartão auxiliadores do bem quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Wats 99242 9679 O Grupo RCN e a Influx Escola de Idiomas apresentam terceira temporada do Café com Negócios o maior evento de empreendedorismo e networking de Três Lagoas e região o próximo encontro acontece no dia 5 de julho às 7 da manhã no Papilom Bife do Centro ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas aproveite para expandir seus relacionamentos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas lembrando que as vagas são limitadas apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos realização Márcio Viegas 7 horas e 24 minutos agora 7h24 muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o diretor do Hospital Auxiliadora antes a gente vai falando sobre o Dia Internacional da Micro e Pequena Empresa que é comemorado hoje dia 27 de junho a data foi instituída pela Organização das Nações Unidas reconhecendo a importância econômica e social de pequenos negócios em todo o mundo a reportagem é do Israel Espínola A Emílio Witter se profissionalizou como cabeleireira desde 2010 deixou a informalidade para se transformar em microempreendedora individual a decisão impactou diretamente na vida da empreendedora hoje ela celebra a iniciativa de ter deixado a informalidade dentro do salão que construiu no bairro Santos Dumont A questão de segurança a questão de você ter um benefício junto à Previdência a questão do banco para a gente ter conta em banco CNPJ então é o que eu almejava de melhoria para o próprio estabelecimento mesmo A Emília é apenas uma entre as milhares de microempresas que existem em Três Lagoas e neste 27 de junho é celebrado o dia internacional das micros e pequenas empresas no mundo de acordo com o Sebrae no Brasil 30% do PIB brasileiro é gerado pela MPS Assim como a Emília outras micros e pequenas empresas têm um papel fundamental para a cidade pois são eles que acabam fomentando a economia A maior concentração de empresas é no setor de serviços Elas contribuem para a geração de empregos estimulam a inovação impulsionam a competitividade e promovem o empreendedorismo como explica o analista técnico do Sebrae em Três Lagoas Márcio Orrachi Hoje essas pequenas empresas são englobadas pelo microempreendedor individual o MEI a microempresa e as empresas de pequeno porte que elas se distinguem assim pelo valor de faturamento e geralmente também pela quantidade de funcionários que elas possuem A importância delas é que por exemplo em Três Lagoas hoje essas empresas representam 87% de todas as empresas instaladas no município Em Três Lagoas são mais de 14 mil micros e pequenas empresas ativas que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social do município Elas geram empregos para a população local contribuem para a circulação de recursos na economia e promovem o desenvolvimento regional como ressalta o analista do Sebrae Sim, com certeza ela movimenta um grande valor que acaba sustentando as grandes empresas também as grandes indústrias da região então isso que atrai muito elas Esta é uma data para destacar a importância de criar um ambiente favorável para o crescimento e a sustentabilidade das micros pequenas ou médias empresas bem como para reconhecer a sua contribuição para fomentar ainda mais a economia Veja o exemplo da Emília que atende não só o bairro mas atrai clientes de outras cidades Eu desenvolvo esse trabalho de alisamento ético então assim não é uma coisa muito comum não são todos os profissionais que executam então eu tenho clientes de Murutinga eu tenho clientes da Ilha Solteira pessoas que vêm justamente para fazer o alisamento comigo Agora são 7 horas e 28 minutos 7h28 e o programa a gente municipal deste AIDS aqui de Três Lagoas vai atender aos sábados também uma vez ao mês o horário será estendido será ampliado o atendimento o repórter Emerson Willis chega com as informações para a gente sobre o assunto O programa de controle e combate ao IST AIDS vai ofertar mais um dia de atendimento para a população aqui de Três Lagoas Sobre este assunto eu vou conversar com a Amanda Contieiro que é psicóloga aqui do programa que vai contar para a gente sobre essa novidade Amanda quando é que vai abrir que dia é esse a mais que vai ser ofertado para a população conta para a gente sobre essa novidade Isso a gente está aí com essa opção de mais um dia dentro do mês vai ser sempre nos últimos sábados de cada mês para que a população tenha essa opção essa ampliação aí fora do horário comercial para que venha mantenha a sua rotina de prevenção em dia para testes rápidos de HIV sífilis hepatite B e C faça suas orientações em relação à prevenção das ISTs e não fique aí de fora em relação à rotina preventiva E já vai começar já a partir deste sábado dia 29 de junho é isso? Isso mesmo Já a partir deste sábado a gente convida toda a população que venha que conheça o programa IST que venha já fazer suas testagens Então tem muitas pessoas que acreditam que por conta a gente já estava aqui conversando um pouquinho que por conta de status civil ou alguma coisa assim estar casado solteiro não preciso fazer o teste rápido e não o teste rápido é para todas as pessoas todos precisam fazer um teste rápido conhecer seu status sorológico sorológico e também manter a rotina preventiva em dia Então é importante para quem não conhece o programa venham conheçam e também fazer seus exames Fica o convite Até porque está todo mundo suscetível a essa infecção e muitas pessoas ainda não têm o conhecimento de quão grave e quão fácil às vezes é de se adquirir uma infecção sexualmente transmissível Isso Ainda existe muito forte na nossa sociedade o mito de que o HIV ele é para apenas alguns grupos ou enfim algumas pessoas apenas podem contrair e não todas as pessoas de igual modo podem contrair o vírus do HIV A gente precisa quebrar essas visões cheias de estigmas cheios de preconceitos que ainda são muito fortes na nossa sociedade Então isso afasta as pessoas da prevenção Todas as pessoas precisam se testar precisam manter em dia a sua rotina preventiva E aqui no programa são ofertados testes para HIV para sífilis para hepatite além disso também faz o tratamento todo acompanhamento medicação tudo aqui no programa Isso todas as orientações tiramos dúvidas também e dependendo do perfil das disposições que a pessoa tiver a gente oferta os insumos todos gratuitos pelo SUS para a prevenção Então a PEP a PREP fazemos todas as orientações autotestes também se as pessoas quiserem levar para fazer em casa ou fornecer para outros familiares também é fornecido todos por aqui Maravilha muito obrigado pelas informações Amanda então fica aí essa novidade na saúde aqui de Três Lagos na saúde sexual de Três Lagos mais um dia a mais aí na semana para que as pessoas venham cuidar da saúde sexual aqui no programa de combate e controle ST AIDS mais informações você encontra no nosso portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios Obrigada Emerson pela tua participação agora são 7 horas e 31 minutos 7 e 31 muito obrigada a todos que estão na audiência na sintonia interagindo com a gente eu quero agradecer nossos internautas nossos telespectadores muito obrigada a Margarete Lopes viu Margarete quero mandar um abraço aqui também para um pessoal lá amigo da Margarete que todos os dias também acompanha o RCN Notícias deixa eu ver o nominho aqui que ela me passou manda um abraço ela está pedindo para eu mandar um abraço para o Celso e a Magute que fala olha Margarete eu vejo a Ana falando de você todos os dias lá no RCN Notícias também o seu divino e a Meire muito obrigada eles estão sempre na audiência também aqui do RCN Notícias obrigada gente pela audiência de vocês professora Gedalva Tenório também o Leonardo Rezende o Jari Mariano o Vanderlei Duarte muito obrigada João Hamilton Santos a Isabelle também na audiência o Círio Baranzetti também na sintonia a Solange Costa muito obrigada pessoal interagindo com a gente pelo Facebook da Cultura e TVC agora pelo Facebook do JP News também eu quero agradecer a audiência da Jaqueline Lopes Paz obrigada viu Jaque ela diz olha Três Lagoas está difícil de se locomover com segurança agora há pouco outro acidente na Ranufo Marques Leal com a Rosário Congro lugar sinalizado tem semáforo e ainda assim ocorre acidentes muito triste verdade viu o Gustavo Oliveira ele diz bom dia Ana ontem eu não consegui assistir o jornal ao vivo porém assisti à tarde e fiquei indignado com a exigência da Prefeitura quanto ao Templo Religioso dos Haitianos eu congrego num templo no centro da cidade que não tem estacionamento assim como muitos outros obrigada viu Gustavo pois é ontem a gente exibiu uma reportagem aqui falando sobre o Templo Religioso dos Haitianos né eles temem que o templo seja fechado por falta de alvará a Prefeitura está exigindo que eles construam estacionamento e o Gustavo está dizendo que existem vários outros templos religiosos que não tem estacionamento também aqui no centro da cidade Tamara Barreto também na audiência muito obrigada pela sintonia a Luzia Santos a Selma Carneiro a Selma diz olha bom dia o inverno nos visitando Ana mas não trouxe chuva verdade viu Selma não tem previsão de chuva para os próximos dias Cícero Flamenguista Ari Costa Telma Brum Luiz Benites Alcântara muito obrigada a todos vocês a Maria Tavares Ecleonir Junqueira a Rosana Batista a Luciana Borges muito obrigada gente a todos vocês pela audiência e pelo carinho 7h34 a gente fala agora de esporte porque jovens de duas categorias do time de futebol de Três Lagoas estão classificados para a final do tradicional campeonato no interior paulista que é disputado em Arasatuba o repórter Israel Espíndola tem as informações só para dar a dimensão deste campeonato tem o paulista série A o paulista série B e aí vem esse campeonato da AME que é disputado em Arasatuba e agrega todo o interior paulista e esses dois times de Três Lagos chegaram até a final que será disputado no próximo sábado sobre este assunto eu vou conversar com o técnico pastor Renato sub-14 e sub-16 na final um bom resultado já para essa turma sim Israel é campeonato longo muito competitivo mas antes de nós entrarmos aqui eu quero agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro que tem apoiado esse trabalho a secretária de esporte Márcia que tem dado todo o apoio abraçou esse trabalho e através do trabalho a gente conseguiu essa classificação inédita sub-14 série ouro e o sub-16 também série ouro agora desse time aqui o senhor quer elencar alguns jogadores que já estão inclusive já de olho com outros times já tem dois atletas dessa equipe aqui que já vai para clubes já contratados eu não quero falar os nomes agora né que nós estamos aí numa reta final uma final dois contratados e tem quatro aqui também que vai para clubes também ser avaliado e tem um atleta aqui também que vai para São Paulo também na base de São Paulo vai ser avaliado também agora pastor vamos falar dessa final que acontece sábado contra que time esses guris vão enfrentar e quais são as categorias o sub-14 pega o Pernápolis né e o sub-16 pega a Biribi duas equipes fortes né equipe de vários atletas aí que jogou o campeonato paulista mas a equipe seja o Veltra e Lagoas está sendo preparada está se preparando com os pés no chão e se Deus quiser sábado eles vão fazer um bom jogo qual que é a projeção para esses meninos diante de um campeonato tão forte no interior paulista a gente sabe que São Paulo é essa potência com vários campeonatos mas um interior que é muito forte é oportunizar esses meninos né o prefeito o André Guerreiro juntamente com a Secretaria de Esporte Sejovel a Marça a gente entrou nesse campeonato a gente teve uma reunião conversei para a gente entrar nesse campeonato por quê? para esses meninos pegarem a bagagem né lógico com todo respeito a AMS mas o paulista você sabe o campeonato paulista é referência no mundo então a gente levou esses meninos né está oportunizando esses meninos no grande campeonato para que esses meninos também venham a ter a oportunidade igual está tendo o Asaf no Náutico né o Guilherme Nunes que está no Pinda né já está jogando e outros aí também que está no PSTC Paraná agora professor o que vai ser feito com esses meninos nessa semana para tentar controlar essa ansiedade já que o time de Penápolis é forte e o de Birigui também chega muito forte a essa final são os meninos já que já vem trabalhando desde o ano passado né vem trabalhando já a gente vem trabalhando psicológico o ano passado nós chegamos nas finais também da Ouro Sub-14 perdemos a final por detalhes e é uma equipe que vem já com algumas experiências naquilo que a gente vem no cronograma dar experiências para esses meninos dar rodagem para esses meninos para quando eles chegarem em clubes né em outros clubes ter a oportunidade e não sentir essa oportunidade de ser avaliado e por isso que a gente não deixa de agradecer tá Israel mais uma vez prefeito Anjo Guerreiro que abraçou esse projeto e a secretária de esporte a Márcia que tem agarrado abraçado esse projeto para oportunizar esses meninos e os meninos graças a Deus não precisa nem dizer né que fizemos bom campeonato e hoje estamos na final o 14 e o 16 quantos times participou desse campeonato e que horas vai ser a final o jogo sábado duas horas né primeiro jogo sub-16 e às 15h30 vai ser o sub-14 várias equipes do sub-14 foi ali uma 16 equipes né e o sub-16 também 16 equipes tá certo pastor muito obrigado e boa sorte aí na final então tá aí então duas categorias chegam a grande final deste campeonato que é disputado fortemente no interior paulista com as finais já programadas para o próximo sábado a partir das 14h horário de São Paulo volto aos estúdios obrigado Isael pela tua participação 7h39 vamos agora para a capital Campo Grande com a participação do Matheus Adriano que atualiza a gente a respeito da situação do Pantanal Matheus Adriano bom dia pra você é isso aí Ana bom dia bom dia a toda a nossa audiência mais uma vez atualizando a situação no Pantanal e hoje trazendo duas informações a primeira é que o governo do estado de Mato Grosso do Sul começa hoje a divulgar informações oficiais sobre os incêndios tanto esses do Pantanal quanto em outras áreas do estado durante transmissões ao vivo que serão feitas direto do centro integrado de comando de controle que fica aqui em Campo Grande no Parque dos Poderes segundo o secretário do meio ambiente desenvolvimento econômico ciência tecnologia inovação o Jair Verruck serão realizadas duas lives por semana às terças e quintas-feiras para atualizar os dados e as ações de enfrentamento aos incêndios florestais ainda de acordo com o secretário durante essas lives serão feitas atualizações sobre o total da área queimada as ações de combate as comunidades atingidas o resgate aos animais enfim essas lives vão tratar o que está sendo feito para combater as chamas e a primeira transmissão está prevista já para daqui a pouco no final da manhã e terá a apresentação do governador Eduardo Hidro a segunda informação é que houve uma redução expressiva nos focos de calor no Pantanal ontem nesse mesmo horário mais de 1.700 focos estavam ativos no bioma esse número caiu bastante e agora são 794 focos de calor ativo que atingem 15 propriedades ainda é um número alto é claro mas que felizmente vem caindo devido às mudanças climáticas em Corumbá por exemplo a temperatura mínima prevista para hoje é de 13 graus e a umidade do ar ficará acima dos 80% essas temperaturas amenas e a alta umidade do ar tem contribuído para essa redução no soco de calor e a gente espera que esse número de focos continue caindo né Ana com certeza viu Matheus enquanto a gente registra esse período de estiagem sem previsão de chuva o governo realmente precisa buscar alternativas para combater e controlar esse incêndio no Pantanal obrigada viu Matheus pela tua participação 7h41 agora vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta para conversar ao vivo com o diretor do hospital auxiliadora Marco Antônio Calderó oferecimento sim car de tudo por você clínica velame hair agende seu diagnóstico gratuito estoque materiais de construção avenida capitão linton mancine 3565 se cobre metal cred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida e foco soluções inteligentes para condomínios e empresas o grupo RCN e a influx escola de idiomas apresentam terceira temporada do café com negócios o maior evento de empreendedorismo e networking de três lagoas e região o próximo encontro acontece no dia 5 de julho às 7 da manhã no papilom buffet do centro ingressos disponíveis na influx escola de idiomas aproveite para expandir seus relacionamentos trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas lembrando que as vagas são limitadas apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos realização Márcio Viegas conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente A queda de cabelo pode ter várias causas e para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami protocolos personalizados tratamento clínico com acompanhamento de resultado agende seu diagnóstico gratuito não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242 9679 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria acesse vive.com.br para mais informações Vem aí o principal evento esportivo da região segunda corrida Unimed Três Lagoas é no dia 6 de julho às 18 horas no Shopping Três Lagoas corridas de 5 e 10 quilômetros e caminhada atrações confirmadas banda escambau a 4 Praça de Alimentação Abrazel Espaço Kids Acesse o site recebedigital.com.br e faça sua inscrição Realização Unimed Três Lagoas Apoio CAD Imed Foco Serviços e Unicred Eleva RCN Notícias Agora são 7 horas e 45 minutos Muito obrigada pela tua audiência pela tua sintonia Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Marco Antônio Caldeirão que é o diretor administrativo e diretor geral do Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas é o nosso entrevistado do dia porque hoje o Marco Caldeirão será homenageado na Câmara Municipal pelos relevantes trabalhos prestados aí em prol do Hospital Auxiliadora que completou 105 anos né Marco Bom dia seja bem-vindo da ORCN Notícias Bom Diana é um prazer estar aqui com vocês novamente na realidade a homenagem que se refere a minha pessoa como diretor do hospital engloba todos os nossos colaboradores o trabalho que as irmãs fazem nós temos uma equipe muito grande nos bastidores esse reflexo desse atendimento dessa qualidade que a gente vem trazendo no hospital e a seriedade que a gente vem buscando cada dia melhorar é que está fazendo a gente ser homenageada na Câmara de Vereadores hoje nós recebemos duas homenagens uma pelos 105 anos e outra pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo de crescimento do hospital hoje na região hoje eu também sou presidente da Federação da Santas Casas represento todas as Santas Casas do Estado isso também foi graças ao trabalho do Hospital Auxiliadora o Hospital Auxiliadora é um hospital ONU a nível 2 o único do Estado que é filantrópico com certificação de ONU então a gente vem buscando esse desenvolvimento esse dobramento interno para que a gente consiga trazer para a população cada vez mais resultado falar um pouquinho a gente o pessoal tem falado muito sobre a porta do Hospital Auxiliadora eu quero deixar claro que nunca fechamos a porta é que o Hospital Auxiliadora ele é para urgência e emergência então se você tivesse um caso de urgência e emergência você não precisava se direcionar a outros pontos você podia ir direto para o hospital o que o hospital está fazendo agora nesse momento a nossa porta nós estamos atendendo paciente verde e azul o paciente verde e azul ele é regular da origem da sua unidade básica de saúde ele tem que ser encaminhado para a UPA para não sobrecarregar o hospital e o hospital não ficar sem conseguir fazer o atendimento de pessoas que são que tem mais necessidade então nesse patamar nós começamos a fazer esse atendimento começamos dia 17 a abertura dessas fichas verde e azul estamos fazendo um trabalho de tentar cada dia melhorar nós estamos na primeira semana para a segunda semana a gente já viu uma movimentação grande de atendimento no hospital a gente tem um médico 24 horas que está atendendo com capacidade de atender as pessoas limitadas porque o médico que tem capacidade de atender 80 pessoas por dia ele está atendendo 150 então há também uma virose todos os locais estão cheios de pacientes e o hospital acelerador também está cheio de atendimento então a nossa preferência na hoje no hospital acelerador para atendimento é as mais graves e sempre vai ser as mais graves é que aquela questão né marca muitas vezes o paciente ele prefere ir no hospital do que ir na UPA porque no posto de saúde ele fala não já vou no hospital está no centro e o hospital mas a verdade é importante a gente ressaltar que os hospitais são a prioridade urgência emergência assim como a UPA atendimento de rotina consultas de rotina o primeiro passo é a pessoa procurar o posto de saúde e aí os casos mais graves deixar para o hospital para a UPA é claro se as pessoas chegarem lá elas não vão deixar de serem atendidas só que quando não se trata de casos graves elas vão esperar um tempo maior na fila eu quero deixar outra coisa clara para a população a fala é não tem pediatra para atender o hospital tem pediatra são duas questões na porta nós temos o clínico agora dentro do hospital acelerador depois que a paciente e o paciente interna nós temos duas equipes de pediatra à disposição 24 horas então o hospital ele cresceu também em número de médicos e à disposição da população hoje o hospital tem um parque de profissionais multiprofissionais de todas as especialidades à disposição invejável não tem esse número de profissionais à disposição em outros locais então o que acontece o pediatra tem na hospital acelerador tem pediatra então eu até pecei uma mensagem para a nossa diretora de saúde Rosalba falei Rosalba nós temos pediatra o que não tem é pediatra na porta porque o clínico faz a triagem do atendimento depois que o clínico faz a triagem do atendimento e vê que realmente tem uma necessidade o pediatra está à disposição depois que o paciente interna no hospital então a referência da pediatria na porta hoje é o hospital regional não é o hospital auxiliador mas se uma criança chegar lá e precisar de atendimento o clínico vai atender e se vê que o paciente precisa de mais cuidados vai internar o paciente é muito bom explicar isso para a população para as pessoas saberem certinho onde procurar a gente referência então em pediatria hospital regional o hospital auxiliadora tem pediatra conforme o Calderon explicou mas na porta de entrada primeiro tem que passar pelo um clínico geral Marcos até fala a respeito do hospital auxiliadora 105 anos eu sempre falo que a história do hospital auxiliadora se confunde com a história de Três Lagos praticamente quase da mesma idade gente não é fácil você manter uma instituição filantrópica há tantos anos um hospital centenário em pleno funcionamento e a cada ano aumentando o atendimento numa cidade que tem crescido muito né Ana hoje nós vamos falar coisas importantes lá na Câmara de Vereadores para a população entender o porquê que o hospital está sendo homenageado né em primeiro lugar nós temos que agradecer a coragem das irmãs de estar à frente do hospital todo esse tempo né as irmãs salesianas elas são trazem todo o carisma né que a população hoje não tem e passa a ter quando vai para uma hospital auxiliadora porque além do cuidado ela tem também o acompanhamento psicológico né no carisma das irmãs então isso nós temos que agradecer por diversas vezes as irmãs tiveram que enfrentar desafios né venderam patrimônios no passado para poder custear o hospital naquela época e hoje o hospital graças a Deus ele não tem esse tipo de de preocupação porque o hospital ele vem trabalhando com o resultado ele trabalha se tem para gastar ele gasta se não tem para gastar ele não gasta e é importante né Marcos até fazer um adendo porque muitas pessoas colocam assim as irmãs deveriam continuar administrando o hospital auxiliadora não gente a realidade é totalmente diferente as irmãs hoje não tem condições de continuar administrando o hospital do porte de Três Lagoas né tudo tem o seu tempo né mas toda a empresa hoje que é que cuida do seu negócio ela procura profissionais especializados hoje o hospital auxiliador ele tem ele é profissionalizado eu sou um profissional diretor geral leigo eu não sou irmã mas as irmãs estão acima do diretor leigo porque elas são as donas então as irmãs hoje elas comportam a governança do hospital onde nós temos uma presidenta nós temos uma tesoureira nós temos aí uma secretária nós temos uma irmã da pastoral isso em loco tá e 15 associadas das 200 e poucas irmãs que nós temos hoje no Brasil que são do hospital auxiliadora são as donas do hospital então o que que acontece com isso a governança ela quer acompanhar o hospital ela não tem que estar na ponta na operação né fazendo as atividades do hospital isso tem que ser por conta dos especialistas técnicos né por isso que eu vim pra cá então essa ideia de ter o especialista na porta estar o especialista cuidando da operação de todos os caminhos legais pra poder fazer o hospital se desenvolver é a obrigação do especialista não da irmã a irmã ela tem a obrigação da irmã é de cobrar é de investigar é de acompanhar saber se aquilo que tá sendo realizado tá sendo bem feito então isso é um crescimento de uma empresa com certeza e o hospital hoje é uma empresa tem que ser assim senão não toca né nenhum empreendimento ele dá certo se não tiver essa visão né a visão empresarial pros hospitais esse é moderno hoje a maioria dos hospitais eles eram administrados por médicos médicos também não são administradores né então e assim como as irmãs também não são da área de administração hospitalar eu sou formado em administração hospitalar eu tenho uma bagagem bem grande também e vim fazendo uma experiência ao longo dos anos que me trouxe esse nível de cuidado de um hospital dessa complexidade eu já trabalhei em hospital mais complexo que esse inclusive abrir hospital de organização social é muito para referência para 21 municípios hoje nós temos um hospital auxiliador que é referência para 10 municípios mas eu quero deixar claro que esse hospital auxiliador no estado ele está se tornando uma referência em gestão então o que que é isso todo as pessoas dos outros hospitais procuram o hospital auxiliador para trocar experiências e o hospital auxiliador está trocando experiência com quem sabe né então hoje nós temos plataformas de desempenho desempenho de colaboradores através do Einstein então nós temos buscado esses mecanismos então a gente vem fazendo um trabalho muito rigoroso hoje na qualidade da assistência e mesmo assim não é fácil quero lembrar todos que nós temos aí 42 mil atendimentos mês então claro que tu vai ter reclamações porque e além de reclamações tu se depara com coisas absurdas né pacientes que estão lá esperando para ser atendidas pessoas que não conseguem fazer um procedimento mas que se alimentam e acham que tem que fazer o procedimento e ainda não respeito o tempo de jejum né para poder fazer o procedimento então o hospital ele tem todo um protocolo em que ele vem desdobrando e buscando para atender o protocolo para poder atender as pessoas de qualidade com qualidade o hospital hoje nós estamos aí com duas equipes de ortopedia coisa que não tinha até por tempo nós tinha uma equipe de ortopedia então nós estamos com duas equipes de ortopedia nós estamos com duas equipes de pediatria dentro do hospital se envejados mês passado começamos a colocar segunda equipe de pediatria para dar um fônico para a qualidade do hospital nós somos só especialistas com RQR e residência no hospital na maioria das que é uma obstetrícia como a nossa nós temos só médico com RQR nós temos só enfermeiro com R que são ginecobstétricos então a nossa maternidade hoje está fazendo 180 partes por mês nós estamos com 42 mil atendimentos 80% do voto o volume do hospital auxiliadora hoje é voltado para o paciente SUS e 20% para o paciente particular de convênio então o esforço que o hospital vem fazendo é em desdobramento de ações que no futuro vão trazendo cada vez mais melhorias e vão trazendo resultados de atendimento eu estou pessoalmente fiscalizando a porta desse atendimento do hospital auxiliadora no atendimento da população porque o hospital ele tem uma coisa chamada sensibilidade social nós sabemos o quanto é importante o hospital auxiliadora para a região o quanto que o hospital faz falta para o atendimento e nós queremos dar o melhor atendimento não queremos ser mal visto para a população pelo mau atendimento então a gente vem trabalhando isso na porta cuidando a porta conversando com os pacientes explicando que tem pacientes que não é ali que deve procurar o atendimento que é na unidade básica de saúde e que às vezes vai estar ali esperando retirada de sonda por exemplo uma retirada de sonda é o paciente que tem que fazer isso na unidade básica de saúde e procura o hospital auxiliador então tira o lugar do atendimento de outras pessoas e às vezes acaba as pessoas reclamando de um atendimento que não é exclusivo para ser feito ali é o que você está falando deveria ser feito na unidade de saúde eu até questionei a secretária de saúde essa semana justamente isso é que na verdade Três Lagos já deveria ter mais uma UPA mais uma unidade de pronto atendimento para atender esse tipo de casa e não sobrecarregar os hospitais que tem as suas finalidades atendimento mais complexo mas enfim enquanto não tem o hospital está ali também ajudando mas eu vou dar o parabéns para a secretária de saúde por conta que é o seguinte o que é mais rápido é conseguir autorização do Ministério da Saúde para ter uma segunda e eles não constroem mais também segundo ela a UPA tanto que eles vão fazer ali no bairro da Vila Nova no posto de saúde tipo uma mini UPA então o que a secretária fez ela buscou esse acolhimento junto ao hospital auxiliadora então o hospital hoje está trabalhando como UPA está fazendo esse atendimento justamente para poder cumprir eu acho que essa defasagem o hospital auxiliadora também está ele está numa região estratégica da cidade a população não quer se deslocar tem gente que não quer ir para o hospital regional porque não tem condições de ir para o hospital regional ele não tem como se locomover então ele procura o hospital auxiliadora e a gente sabe disso eu conversei com os pacientes e perguntei isso para eles pessoalmente na hora do atendimento o que está acontecendo você mora aqui perto você não mora aqui perto por que você vem para cá para o hospital auxiliadora eu vim para cá para o hospital auxiliadora que aqui é mais perto da minha casa então como o hospital ele foi construído no berço da cidade a população procura o hospital auxiliadora então eu acho que a gente tem que ver que o que existia antes e o que existe hoje é muito melhor por que que é muito melhor você pensa que antes era só o hospital auxiliadora que fazia esse atendimento a cidade cresceu hoje nós temos uma UPA com seis médicos isso a secretária conversei com a secretária da saúde a secretária tem buscado também melhorar os postos de saúde para poder fazer um trabalho de especialidades dentro dos postos de saúde e nós temos um regional então nós estamos com três hospitais hoje atendendo três hospitais fora as unidades básicas e eu vejo o esforço que a cidade tem feito eu acompanho a cidade eu preciso também agradecer aqui Ana o empenho da Câmara de Vereadores em alguns vereadores principalmente o doutor André Bittencourt e outros vereadores que apoiam o hospital nós temos vereadores ali importantes vereadores que são muito sérios como o Tonhão como o André Bittencourt como o Cassiano o doutor Cassiano então é um médico que está dentro do hospital nem se fala porque ele tem acompanhado os bastidores ele sabe ele sabe o que a população passa ele é médico e é um médico que tem uma seriedade é exemplar eu acho que o doutor Cassiano tem feito um bom trabalho na Câmara de Vereadores então assim não estou aqui puxando votos sabe porque eu acho que tem que dar mérito a quem tem mérito então eu quero agradecer a indicação pelo 105 anos né eu acho que a homenagem é para as irmãs eu sou eu sou o representante das irmãs então eu sou o diretor geral mas eu acho que a homenagem é para as irmãs porque perpetuaram um século dentro de uma dificuldade enorme que o hospital passava de vários embates que já teve né a gente sempre busca o 13º a gente sempre busca melhorar o contrato para não passar por dificuldades né então as irmãs acreditaram e aí está acontecendo o retorno para a sociedade que é o principal para as irmãs muitas pessoas falam que o hospital só busca recurso financeiro só quer dinheiro é aquelas coisas todas né eu quero deixar claro que as pessoas falam de quanto o hospital recebe mas não falam de quanto o hospital gasta não é fácil manter o hospital né Marco o hospital tem custo hoje de 11 milhões por mês por mês por quê gente nós temos maior parque de pessoas profissionais à disposição da comunidade quantos funcionários são o hospital hoje 900 funcionários a nossa folha de pagamento é 3 milhões e meio e 4 e inclui os médicos também não esquece médicos é mais 3 o complexo de saúde é muito dificultoso ele é caro ele precisa cada movimento que você implementa você precisa implementar recurso porque é um outro tipo de atendimento e que se não tiver complemento não consegue dar o atendimento então deixa claro que as pessoas tem que saber falar tem que saber entender tem que entender do negócio agora criticar e criticar por criticar mas não fazer nada é o que acontece com alguns vereadores então comece a pensar no que você está fazendo comece a ver o que você está fazendo sai do interesse pessoal e vem para o interesse da sociedade então nós temos sim muita dificuldade eu estava lá acompanhando a médica que está atendendo e eu sou um gestor que sei que das dificuldades ser humano nenhum consegue atender mais de 80 pessoas e tu pensa que a médica estava reclamando que estava com 150 pessoas não ela estava vendo o lado social estava lidando a ser melhor apesar da população ser ingrata então não seja ingrato observe o que realmente produz quem realmente faz então o hospital auxiliador ele tem isso ele faz e ele está sendo uma referência porque ele está trazendo para a sociedade cada vez mais tecnologia inovação e parque de profissionais à disposição qualificados é isso que nós estamos fazendo maravilha Marco eu quero agradecer pela tua presença nós vamos estar acompanhando essa homenagem ao hospital auxiliadora a tua pessoa também hoje porque 105 anos não é para qualquer um né gente para qualquer instituição você 105 anos em pleno funcionamento a gente tem que reconhecer e tem que prestar as homenagens mesmo ao hospital auxiliadora parabéns à Câmara pela homenagem a um hospital que está 105 anos atendendo a população não só de Três Lagos mas de toda a região Ana eu estou aqui às sete então eu participei do centenário estou fazendo sete anos esse ano espero ficar com vocês aqui por muito tempo obrigado pela sociedade me transformar em cidadão traslagoense e hoje me trazer uma homenagem por serviços relevantes prestados à saúde obrigado a todos vocês que acreditam no trabalho que a gente vem trazendo e a seriedade que vocês trazem para a gente e estamos acompanhando os bastidores com certeza estamos aqui para isso obrigada viu Marco pela tua presença oito horas e três minutos já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo pela tua audiência amanhã às seis e trinta a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias um ótimo dia para você oferecimento sim car de tudo por você clínica velame hair a gente e aí